É o equilíbrio. O diabetes é o exercício do constante equilíbrio, Leila. Não pode estar alto e não pode estar baixo. Novembro, novembro, Leila. Estamos chegando, começando novembro. Hashtag na banheira com o Leila Navarro. E hoje, Fabiana Couto, que já vem de azul, porque novembro é novembro azul. Gente, sabe, Fabi, nós fizemos aqui no Face e no canal, nós falamos de Setembro Amarelo, que era a prevenção de suicídio. Que é uma coisa interessante, que no Brasil não se fala muito, mas acho que vai começar cada vez a se falar mais, porque é uma questão dos nossos tempos, né? Depois nós falamos do Outubro Rosa, que o Outubro Rosa já está muito mais famoso. Depois tem o Novembro Azul, que eu tive uma surpresa, e por isso que eu chamei a Fabi aqui. Porque eu sempre achei que o Outubro Azul era a questão dos homens. Gente, os homens são todos invejosos. Tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul. E eu acho que é bacana, pessoal, mas também, porque homens se prevenem mesmo, né? Tem homens se prevenem. E daí ela vem ver com essa história que também era a prevenção de diabetes, o cuidado com diabetes. Que coisa bacana, como é que é isso? Como é que funcionou? Quer dizer, começou com diabetes essa ideia do mês azul? Começou com diabetes. Até esse círculo azul aqui que eu estou usando é um bim, que é o símbolo do mês da conscientização em relação ao diabetes, né? E aí começou já há bastante tempo lá atrás, em 2008. Mas no Brasil também era mais forte? No Brasil. Olha, eu morei fora. E eu morei nos Estados Unidos durante cinco anos. Lá no mês de novembro, as pessoas se vestem de azul, elas falam... Falam do diabetes. Falam do diabetes. E tem muita coisa na televisão, muitas coisas. Principalmente nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o índice de diabetes é altíssimo. No Brasil também. Já estamos em quarto lugar no ranking mundial. Bom, é um ranking que nós não queremos, né? Pelo menos nós vamos baixar esse ranking, né? Pois sabe, eu falo que tem 14 milhões de brasileiros com diabetes. Gente, é igual os desempregados. Só por dizer... Só por desempregado, a gente espera que vai melhorar. Agora o diabético não vai melhorar. Por isso que é legal a gente tomar consciência. Porque a Fabi estava me contando que talvez a gente tenha muito mais diabéticos e que não tenha consciência, por quê? Porque não fazem os exames, não é? Não fazem os exames. Porque é uma coisa silenciosa. Silenciosa. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, 90% de toda a população que tem diabetes, tem o diabetes do tipo 2. Que é também relacionado à genética, tal, mas estilo de vida. Então, sedentarismo, tudo isso, leva uma propensão maior a desenvolver. O que acontece? As pessoas não fazendo esses exames laboratoriais de prevenção, elas acabam não detectando que elas têm diabetes e vivendo por muitos anos com aquela doença silenciosa que em algum momento vira uma bomba relógio, explode e aí a pessoa já está com algum tipo de problema, um problema cardíaco, perda da visão e tal. Por isso que a gente vê todas essas estatísticas na televisão de mortes e tal. Por quê? Porque não existe essa consciência anterior, né? Com cuidado dá para viver muito bem, né, Leila? Porque a pessoa tem o diabetes e ela vai com uma doença crônica, ela não vai cuidar do diabetes. Ela vai poder ter uma qualidade de vida bacana e poder equilibrar e não ter as consequências do mal de não se cuidar. Porque todo mundo tem que se cuidar. Na realidade, gente, a gente quer ver muito, hoje a nossa sobrevivência aumentou muito, qualquer pessoa tem que se cuidar. Então, se você tem diabetes e daí você pega logo no início, você vai aprendendo a lidar com isso. Quer dizer, não chega a curar, mas você sabe que você tem aquela tendência, mas você pode ter que uma vida normal, né? Ah, uma vida muito normal, né? É, exatamente. Até eu falo hoje sobre a questão do diabetes, porque eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 20 anos, fui diagnosticada aos 13 anos de idade. E como é que você foi diagnosticada? Porque, assim, geralmente, quem tem diabetes tipo 1, que é um pouco mais grave, né? É. É de criança, geralmente, ou adulto, você descobre? Pode ser também, viu, Leila? Na verdade, chamava-se diabetes juvenil, porque era mais focado em crianças e adolescentes, né? Até os 20 anos de idade. Hoje em dia a gente sabe de pessoas que têm diabetes do tipo 1 que é insulino-dependente, ou seja, precisa da insulina para sobreviver. Não é só estilo de vida que vai resolver o problema. Então, hoje, já adultos também são diagnosticados. Então, tem mais de 20 tipos diferentes de diabetes. Para você ter uma ideia. Os principais são tipo 1 e tipo 2, mas tem diabetes gestacional, pré-diabetes, enfim. Mas, quando eu fui diagnosticada, por ser insulina-dependente, e meu corpo não estar produzindo nenhuma insulina, comecei a ter vários sintomas, como, por exemplo, ir frequentemente ao banheiro, acordar de madrugada 4 ou 5 vezes para ir ao banheiro. Então, muita sede, muita fome, perda de peso sem motivo. Então, tudo isso fez com que eu percebesse, e minha família também, que tinha algo de errado. E aí a gente foi fazer os exames, fui diagnosticada, e a partir daí a minha vida e a vida de toda a minha família mudou completamente. Quer dizer, quando você tem um diabetes na família, é a família inteira que tem que estar trabalhando. Quando você tem diabetes, quando você tem diabetes, muito importante isso, porque a pessoa que tem diabetes, se ela não tiver um suporte dentro da família também, ela não vai ter as condições necessárias, por exemplo, em termos de alimentação e tal. Todo mundo tem que reavaliar os seus hábitos, porque não só a pessoa com diabetes tem que comer bem, todo mundo tem que comer bem. Então, nesse sentido, foi até uma coisa boa que aconteceu para nós, porque nós reavaliamos uma série de hábitos que não eram saudáveis, não só para mim, mas para todo mundo, né? E você morou fora assim, tudo bem? Você tem uma vida normalíssima. Eu tenho, Leila. A partir do momento que eu decidi que eu tinha que tomar consciência, sim, das minhas limitações, porque todo ser humano tem limitações, mas também de como superar essas limitações para poder viver uma vida mais plena, eu comecei a, eu digo, a ser a minha melhor amiga. E ao invés de ficar lutando contra o diabetes, eu trouxe o diabetes para a minha vida como um aliado. Que bacana! Tanto que hoje eu faço esse trabalho de conscientização, porque eu vejo que sim, se respeitando, se cuidando da forma adequada, é possível viver uma vida muito boa e feliz. É possível sim. Então a pessoa não precisa chegar naquele... Porque assim, você quando teve a diabetes, você descobriu a diabetes, você se reboltou um pouco, a doença e tal. Então esse processo que você passou, você quer ajudar as pessoas porque elas não precisam passar desse processo e ter uma vida natural, tranquila e normal como você tem. Que eu brinco com ela de usar uma mulher biônica. Então eu quero falar desse assunto porque você vê uma mina bonita, maravilhosa, tem uma vida normalíssima, morou fora, viaja, namora, faz tudo. E ela, como ela é diabetes 1, ela é insulina independente. E a gente ficava vendo, às vezes, nos filmes, era triste, porque a pessoa tinha que ficar levando e pondo agulhinha. Eu me lembro que tem um filme que eu assisti que entraram os bandidos na casa da mulher e a mulher ficou lá, se guardou lá no negócio que ficaram lá no subterrâneo e não tinha insulina na menina, não ia estar morrendo. A confusão toda. Quer dizer, você já anda atrás de carboz? O meu pâncreas biônico é uma bomba de insulina, enfim, um sistema de infusão de insulina que eu não preciso ficar me aplicando insulina, fazendo as injeções, ele automaticamente já libera a insulina e só quando eu vou comer que eu tenho que calcular quantos gramas de carboidrato, porque o carboidrato vira glicose, no final das contas. E aí eu vou lá, coloco, é super prático, assim, na minha vida. Tem, tem. Hoje é uma coisa super fácil. É mais disseminada lá fora, mas hoje no Brasil está bem, bem acessível, acessível entre aspas, porque é caro isso daqui, é caro. Mas hoje você consegue pedir pelo governo, não é todo mundo que consegue, tem que entrar com uma ação no governo para conseguir, mas olha, o que melhorou a minha qualidade de vida, vale a pena realmente tentar essas alternativas, porque a tecnologia está maravilhosa, né? Que maravilha. Nós temos que... Não, você vai ter até uma vantagem, né? Você é um namorado, eu quero um namorado que ela é biônica. Exatamente. Já tive um namorado que era um plus, ela vai, nossa, você não é normalzinho que nem as outras. Você tem aí o seu, todo o seu aparato biônico, né? Então... E daí o que eu acho bacana da Fabi, é que a Fabi resolveu pegar esse exercício, esse aprendizado e poder ajudar as outras pessoas, né Fabi? Então hoje o que você faz para ajudar as pessoas? Então, assim, ter superado essa questão com o diabetes me fez uma pessoa muito mais forte. E na verdade o que eu quero passar com as minhas palestras é que todos temos em si o poder de superação. E eu quero que as pessoas despertem para esse poder de superação, seja o que for, porque diabetes é só um nome. Diabetes é uma condição na minha vida, mas cada pessoa tem a sua própria condição. Seja ela de saúde, seja ela nos relacionamentos, um divórcio, seja o que for. Essa pessoa sempre vai ter à disposição o poder de superação que está dentro dela. É isso que eu quero trazer nas minhas palestras. Então, e daí o que aconteceu? A Fabi cedeu para a gente, para o Instituto Leão Navarro, dez palestras, que ela pode, nesse mês de novembro, estar podendo levar na sua empresa, na sua escola, na sua organização, para ela poder orientar as pessoas, ajudar as pessoas a encontrar esse poder de superação dentro. Então, se na sua empresa tem um grupo de pessoas que tem alguma questão que você acha que cabe, de a gente poder estar levando a Fabi, a Fabi não cobra nada, você só paga o transporte da Fabi, a Fabi vai aí podendo fazer essa palestra, que é super emocionante, super alto astral, e que dá um encorajamento para a gente, porque tem um depoimento maravilhoso, eu já assisti a palestra dela, é uma graça, é fantástico. Então, nós estamos colocando à disposição, de quem estivesse assistindo a gente, chegando nesse mês de novembro, fazer o novembro azul aí na sua empresa, e aproveitar isso, porque isso é um diferencial, é uma coisa importante. Mas você tem um outro tema, você tem um site, como é que funciona o seu site? Eu tenho, na verdade, um grupo, nós somos um grupo multidisciplinar, então eu, que sou coach de saúde e qualidade de vida, a Marta, que ela é nutricionista, e também a Cláudia, Cláudia Soares, que é nossa, ela é culinarista, e a gente se juntou, porque eu aprendi com diabetes, que na verdade, essa multidisciplinaridade, ela é muito importante, o diabetes, ele te afeta de uma forma integral, então a gente tem que olhar para a saúde de uma forma integral, que se chama COSY, que veio do cozinha, do cozinhar, mas que também tem no inglês, o apelo do acolhimento, então é C-O-Z-Y, o acolhimento, chama COSY, diabetes mais leve, vocês podem seguir a gente nas redes, que a gente está sempre dando dicas, e mais informação, para que as pessoas se sentam mais empoderadas, em tomar decisões melhores, para a sua vida, e sua saúde, na realidade, gente, hoje, você pode descomplicar a vida, se você quiser, porque a vida está muito fácil, e está muito longa, e tem muita coisa para a gente aprender, e para a gente fazer, eu queria que você deixasse a sua última mensagem aqui, que eu queria te agradecer muito, de ela, toda de azul, linda, maravilhosa, para a gente começar o nosso novembro azul, aqui no Instituto Leila Naval, com a Fabi, Fabi, qual que é o último recado que você quer dar para nós? Eu também te agradeço muito, além de tudo, Leila Naval é minha mentora, fiz o curso de formação para palestrantes com a Leila, que se chama Poderosamente, foi um marco na minha vida, sem dúvida, um divisor de águas, quem tem esse sonho, eu indico, e a minha mensagem, é que assim, Jung já falava, não é o que acontece na nossa vida, que define nosso destino, mas é o como a gente lida com aquilo que acontece, então pense nisso, e assuma esse protagonismo em relação à sua vida, em relação à sua história, porque você pode sim viver da melhor forma, no sentido mais pleno que você puder, tá bom? É isso que eu deixo como mensagem. Uhul! Obrigado, valeu! Ha, ha, ha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí